Música Fala galera, vocês mais um vídeo de Pokémon GO E dessa vez só traque pra vocês um vídeo com foco em ovo Pois é, então é o seguinte Eu comprei aqui algumas, uns Poké Na verdade eu vou comprar agora umas Poké Coins Da que abri na loja, isso aí Muito obrigado, a gente vem aqui e eu vou comprar 2.500, 2.500 tá bom, então Isso aí pessoal, então Poké Coins Compradas, então galera O seguinte, o que eu quero fazer Pra gente chocar os ovos Que negócio é esse? É um drone? É um drone, mano Isso é louco Certeza que tem youtuber nesse parque Então vamos comprar aqui umas Egg Incubator Compramos uma, isso aí compramos outra Eu não tô andando mais 25km por hora Jogo doido, comprou outra Mais uma E mais uma, mais uma, é isso, acho que 5 Egg Incubator Tá bom, aí a gente vem aqui Abre os Pokémons Egg, e aqui vocês veem Tem um ovo de 10km que tá quase chocando Tomara que seja o Mr. Mine Então a gente vai vir aqui Eu não vou chocar os de 2km Porque não vale a pena Os de 2km geralmente você vai chocar Com a sua chocadeira que Tipo, é a permanente Porque você geralmente não quer perder ela, né Então aqui Os que eu acabei de comprar Vão pros de 5 e pros de 10 Todos os nós ovos já estão incubados Agora a gente tem que andar só 5km Como eu vou fazer isso? Eu não sei Mas minhas pernas Agradecem, né Então galera, tamo aqui no parque dos Electabuzz Que vocês viram no último vídeo Se ela fosse aqui também achar uma coisa bem bacana Eu volto com vocês, beleza gente? Então já vou Pessoal, eu não sei como eu corri tanto Mas eu cheguei Um Pokémon Bom, muito raro de você encontrar no Brasil Um Sil Vocês tão vendo que é a minha voz cansada Tava em 0.7 0. alguma coisa de quilômetro Quando eu comecei lá do outro lado Faltava 1 minuto e 40 Pra ele desaparecer Mas eu cheguei Hoje é episódio dessas corridas Então ó Eu vou segurar vocês aqui Com esse braço Arrumar a bolsa Esse Sil eu não perco por nada Entendeu? Por nada A gente vem aqui Joga o Raspberry E agora A hora da erradinha Vou tacar outra bola, cara Esse Pokémon eu não perco Por nada O Ideal Gong É um dos meus preferidos Da primeira geração Só que o problema É a dificuldade de você achar Se a gente gira aqui Gira Gira Opa Gente, desculpa Eu tô cansado Então tá complicado Por favor Sil fica Eu corri muito pra pegar você Um Não Não Ótimo Não fugiu Gente, vocês não tem ideia Raspberry nele Esse Sil é meu Esse Sil é meu Chega Lançamento Nilce Vou mostrar pra vocês O poder da Nilce É um É dois Peguei Amei Eu corri muito O Bruno deve estar lá na PQP Tipo, ali Vai chegar aqui nunca Peguei o Sil Não acredito nisso Vai ser na Pokédex Ótimo Eu tô muito feliz É outro? É outro? É outro? Como assim? É outro? Só a gente ir aqui E joga Que louco Outro Sil Um Dois Três Outro Sil Como assim? Não sei o que ver Eu tô muito feliz Opa, é o Pokémon preferido Caraca Tô até sem voz Eu corri muito, gente Vamos ver aqui Pokémon Eggs Porra Eu corri pra caramba Tem dois, velho Peguei dois Mentira É sério Olha aqui, Pokémon Três horas depois eu cheguei Três horas depois, é Só pra vocês terem ideia Tipo aquelas vinhetinhas, né? Olha isso Dois Sil Nossa, mano Cara, é quinhentos ainda Tipo, vocês perceberam Aquela hora que eu cheguei aqui Comecei a gravar O Bruno chegou dois minutos Dois Gente, Bruno Clash vai dar a luz a um Pokémon Que Pokémon você vai Qual Pokémon será que você vai dar a luz? Mr. Mine Mr. Mine Mr. Mine Mr. Mine Aí vem o Ratatá Nossa, mentira, mano Minha cara é decepção O Onix 472 com o Rock Slide Eu andei 10km pra dar a luz pra isso Nossa, dá raiva, mano Bruno Dá muita raiva Você ficou enfiando pedra no seu rabo, é isso? Gente, vocês não têm ideia Que decepção Nossa Você podia ter vindo tanto Pokémon Mas enfim, né? Tipo bravo, né? Gente, ajudem o povo de humanas a vender miçanga Pessoal, a gente tá andando aqui E parece que tem um Snorlax aqui perto Pelo menos é o que o Poké Radar indica Olha, se eu vou achar as amigas do Pokémon aqui Nos pôr num Pokémon Eu não sei Mas eu acho que é mentira Espero que a gente ache Porque eu vou ficar muito feliz Peguei um Onix com ovo de 10km, né? Um Snorlax seria uma boa redenção Enfim, pessoal, era mentira Infelizmente, cara Eu queria muito pegar um Snorlax Mas enfim Vamos lá, pessoal Acabei de pegar outro Electabuzz Então a gente vem aqui e appraise Tem os ataques que eu quero E vou ler aqui os status pra vocês Electabuzz not like Mad and Bad Battle Droga Mais um Electabuzz de ver ruim Eu não aguento mais Esse é 260 Eu não quero, cara Tipo, ele não evolui Então eu já tenho que pegar um bom Já tô com quente pra caramba O que eu tô procurando aqui, gente? Um Electabuzz com CP alto Pra ter a possibilidade de pegar um QV alto Quem sabe, né? Bom, pessoal A gente tava rodando aqui Porque, tipo Tamo sem Pokébola, né? E eis que achamos uma bonita CP137 Mas de qualquer jeito É uma bonita E... Seguinte Deixa eu ver aqui se eu... Não, vou ter que fazer táticas de um YouTuber sozinho e canhoto Mas vamos lá Segura a câmera aqui Bota o celular aqui E agora, minha filha Olha a maleabilidade desse YouTuber aqui Pega a Pokébola Joga o Raspberry Vou tá pegando a Pokébola essa bonita aqui, ó Vocês vão ver, ó Agora tem que ir Entrou, entrou Desculpa os erros É difícil Difícil pegar sim Mas agora Ultra Ball Ultra Ball Pegamos bonita Por que eu ganhei uma Ultra Ball com uma bonita? Porque não tem Eu, tipo Podia ter saído Ter fugido da batalha Mas eu não acho bonita Essa é a segunda bonita Que eu acho em Vinte e tantos mil episódios De Pokémon GO Que eu já lancei E tem um Electabuzz aqui perto Enfim Vou pegar aquele Lurimodo ali E quem sabe a gente acha um Electabuzz CP alto Vamos lá, pessoal Electabuzz 1037 A escassez de Pokébola Tá muito brava Então eu vou jogar uma Raspberry aqui A gente tá girando os Pokestops Mas tá aparecendo mais Pokémon raro Do que a Pokébola vem até mim Então a gente não tem muita opção Presta atenção aqui Vou esperar ele atacar Isso Ataca 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 Nilce Lançamento, Nilce Um Bom, pessoal Eu provavelmente não ia gravar Peguei um Bulbasaur CP 38 Mas Apareceu um Rhyhorn E Rhyhorn É legal CP 294 Mas é um Rhyhorn Então a gente vem aqui E espera a hora certa E a gente Nice Nice Muito bom Muito bom Então gira três Um Dois Três Pegamos um Rhyhorn Muito bom Vou virar um Rhydon Melhor do que eu peguei No último vídeo Então vamos lá Ataque ruim E Girar Pokéstop Porque Pokébola Tá uma coisa muito escassa Tá difícil Tá fácil pra ninguém, galera Eu jogasse muita Pokébola aqui E Mano Tipo, eu tô guinando muito Pokémon Pra pegar Pokébola Porque assim Nasce alguma coisa boa Eu não tenho Semana passada Aconteceu com o nosso amigo O que aconteceu? Ele achou um Gyarados Só que ele não tinha Pokébola pra pegar Então ele perdeu um Gyarados Tipo, eu tinha Peguei Que dó dele Mas enfim Bom, pessoal Continuando aqui A saga dos ovos Falta alguns Falta um quilômetro e pouquinho Mas finalmente A gente vai conseguir Achar esses seis ovos De cinco quilômetros Que a gente sabe Conseguir os Pokémons Internacionalmente impossíveis E eu consegui achar Dois nesquerdos aqui Qual o nome de vocês? Vitor Vitor e o Renan E o Renan Então o que que nasceu aqui? E o Bruno E o Bruno Sempre tá aqui, né? Galera A gente tá procurando Dratini Só que tipo A que ponto chegamos? Olha isso Uma ladeira Se eu tipo Cair aqui Achei 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 A que ponto chegamos, hein? 260 Nossa Eu é Pokébola É outra bola Bruno Raspberry Mano Vai ter que ser na Pokébola Não tem muita opção E o lançamento foi Tá escurão Muito bom Gente, eu tô Eu tô tipo Tá escuro Mas tá bom Eu tô escurão aqui Vai Um Dois Pegou Pegamos o Dratini agora Vem o Bruno Vai Momento derradeiro agora, hein, Bruno Você tá Você tá Muito escuro, Bruno Um Dratini Um Dratini Muito escuro Dratini, Dratini Olha o povo aqui Todo mundo descendo na ladeira Pra pegar o Dratini Momento tensos Vocês tão vendo essa musiquinha De Pokémon lendário no fundo, né Ai, puta merda Ai, meu Deus Deu cabeçada Vai, gira Gira, 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 gira Gira, gira Volta Não foi Nilce Mas foi bom Não foi Nilce, mas vai Agora vai Vai Vamos, vamos, vamos Lançamento um É dois Vai É três Aê Nossa, moleque Valeu Nossa Galera Dobradinha aqui Vou pegar o Skorda primeiro Depois vou pra Sidra Então, mano Vamos lá O Skorda CP Quatrocentos e dois Mano Mano, mano, mano Nice Tá Nice Entra Blast Três vezes Peguei Peguei o meu Um Dois Três Finalmente Chegou Nossa, o Bruno Deu sorte Vamos pegar a Sidra Tem uma Sidra aqui Apareceu aqui já A Sidra Vamos pegar a Sidra Eu tenho uma bola Vou tentar pegar ela Então, boa sorte Eu vou pegar aqui Eu tenho Oh, o ovo Os cinco ovos vão nascer agora Então, vamos lá, Bruna Agora é a hora O que veio dentro desse ovo? Então Growlithe De novo Os ovos do Gustavo estourou Vamos ver o Vai, vai Ó, um Growlithe E depois Oh, ovo Mais um ovo Então, vamos lá O que vai vir agora? O que vai vir agora? Para Para Felicidade Outro E agora O que vai vir Três ovos já Vamos ver Vamos ver Cangascan Farfetch Tauros Horse Tem uma Sidra aqui do lado Por que eu vou querer isso? Ridículo Outro Cadê? Outro E agora O que vai vir aqui? Vamos lá Coisa boa Por favor Por favor E Central Foi bom Foi bom Porque será que dá para Evolução do Leste agora? Fatal Ovo Outro Vai Um Pokémon exclusivo de região Por favor Por favor Por favor Vai E aí um Que mau investimento Mas vamos lá A Sidra A Sidra Por favor Mais de 1.200 360 350 Me recuso Me recuso Vai Eu não sou obrigado a nada aqui não Um Dois Mais um Três Bicha enjoada Bicha enjoada essa Sidra Enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vai Deixando seu like Também se inscreve no canal Caso você ainda não ser inscrito Eu vou ficando por aqui Pessoal Então galera Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui